Bom, eu sou a Adriana Fassina, professora do Museu Nacional UFRJ, antropóloga, e eu acho que eu tenho centenas de motivos para votar no Freixo, mas no contexto que a gente vive, de um estado de exceção, de uma criminalização aguçada da pobreza, dos movimentos sociais, eu vou destacar apenas um desses motivos, que é a importância de ter um mandato como o do Freixo ao lado da classe trabalhadora, ao lado do povo pobre, do povo preto, favelado. O Freixo está inserido em todas as lutas populares no nosso estado. O trabalho dele à frente da Comissão de Direitos Humanos tem sido um dos poucos canais institucionais para que as demandas populares pelo respeito à vida, pelo respeito aos direitos, pelo respeito à democracia cheguem em algum lugar, e eu acho que esse trabalho merece ser continuado, esse trabalho tem que render frutos, ele tem que ser, tem impacto, tem um impacto maior na nossa sociedade. Eu acho que, sobretudo, a realidade que eu acompanho mais de perto, como pesquisadora, que é a das favelas, a gente vê o estado atuando de forma muito brutal, e a nossa democracia é uma democracia fraca, é uma democracia frágil, e eu acho que um mandato como o dele, que está à frente dessas lutas populares, e que insere a luta de direitos humanos, não só na questão da segurança pública, mas em questões ligadas à educação, à saúde, à cultura, tem o papel primordial de ser um canal de escuta, um canal de expressão de reivindicações legítimas e populares, e um canal para que a gente possa transformar essa realidade e construir uma outra sociedade, um outro Rio de Janeiro, um outro estado, nesse contexto que é tão adverso para as lutas populares. 51, 2, 3, é fecho!